Música Quem nunca ouviu a expressão uma câmera na mão e uma ideia na cabeça? Será que é apenas isso que se precisa para se produzir um bom curta ou um longa metragem? Pode ser com câmera simples de celular, máquina fotográfica ou equipamento profissional. O importante é registrar as ideias. Produção de vídeos é o tema de hoje, está no ar, antenados. Música O Antenados está no ar e hoje o programa é especial. A TV São Júlio está comemorando 17 anos de muitas realizações e a gente resolveu falar sobre produção de vídeos, que afinal é o que a gente gosta de fazer. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui o diretor e roteirista Yuri Moraes e também os convidados. Sarmir Bravo, Leandro Caproni, Vinícius Sobrinho, Carime Romano, Estênio Azevedo e Ravael Chavegat. Eu começo a primeira pergunta, né? Alguém aqui já teve uma câmera na mão e uma ideia na cabeça e saiu para fazer um vídeo? Já, eu produzi um vídeo para um festival que teve de dois minutos e foi o primeiro vídeo que a gente fez, mesmo com poucos recursos, rolou. Rolou tudo certo, né? Sim, também. Você também, Leandro. Já acho que o essencial é a ideia e a câmera na mão, né? Você tendo uma ideia, você pode fazer o que você quiser, viajar, ir além, né? Porque é muito independente, é só você e a sua ideia. É você que comanda, né? Estênio, você já teve essa experiência? Já, inclusive o último trabalho que a gente fez assim foi um videoclipe que além da câmera na mão, a ideia na cabeça, uma galera que apoia também. É, além de galera que apoia, também precisa de recursos, né? Vocês tiveram muitas dificuldades, como que foi essas primeiras experiências? Foi, teve bastante dificuldade, sem nenhum recurso e se vira, né? E usou o que câmera? Câmera fotográfica mesmo? Na verdade, a gente é. Pelas digitais? É, o pouco de câmera que usou, porque a gente pegou bastante vídeo da internet para fazer, foi com câmera rendicarela. Câmera caseira mesmo, né? Yuri, foi assim que você começou também a sua carreira como diretor e... Foi. Roteirista? Assim, eu comecei bem cedo fazendo um filme com VHS ainda, assim, sei lá, com 10, 11 anos, assim. E eu acabei encontrando o Cauê e o outro pessoal que também fazia isso paralelamente com o outro pessoal, assim, e a gente meio que juntou para... É importante ter um grupo, né? Porque não adianta também ser muito sozinho para isso. Conselho para todo mundo ter um grupo e formar com amigos, assim, e é isso aí. E de onde você tirava a verba? Por exemplo, no começo você fazia com VHS, então provavelmente você mesmo investia nisso. Depois, quando você iniciou sua carreira já mais profissional, você buscava a verba de onde? Teve algum incentivo público, algum patrocínio? Então, na realidade, assim, a gente sempre... Assim, a gente teve épocas que a gente trabalhava com publicidade e a gente balanceava fazendo, assim... Porque o que chamava a atenção da gente para trabalhar com publicidade eram os vídeos autorais, entendeu? Então a gente pegava uma graninha, fazia as paradas com baixo orçamento e isso trazia mais trabalhos, assim, sabe? Então era um investimento que meio que voltava para a gente, assim. Você trabalhou também em produtora, né? Uma delas foi a 31 Filmes. Qual que era a proposta da produtora? Então, a 31 não era bem... Tipo, eu não gosto de chamar de uma produtora realmente. Era um grupo que se juntou com um foco no humor, assim, bem específico, assim, sabe? A gente tinha um humor muito nosso e a gente trabalhava em cima disso. E, tipo, os clientes que vinham até a gente vinham procurando exatamente isso, assim, sabe? Então, tipo, não era uma produtora que podia concorrer qual a dois da vida, assim, entendeu? Ah, entendi. Uma produtora... Era um grupo que estava fazendo um certo tipo de humor ali, audiovisual, assim. A gente separou um trechinho de um vídeo de um dos seus curtas, né? Chamada Maneiras. Vamos assistir? Então, cara, você não está entendendo, cara. É, né, que é audiovisual, cara? É Godard, cara. Godard! Queria. Godard. Legal, Godard. Legal. O que eu tenho para dizer? Oh, yeah, 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 yeah! Mensagem 12 Escuta, eu precisava do trabalho às seis na minha mesa, compreende? Eu, gente, precisava também que você fizesse as cinco alterações que eu pedi por e-mail e enviasse mais uma cópia para o cliente. Me liga assim que recebeu o recado. Pode deixar, vamos mandar sim, seu babaca. Esse vídeo aí, ele teve uma repercussão na internet, né? Colocou o palavrão aí. Tô brincando. É, teve, foi legal, assim, foi uma... Foi legal porque o Thunder topou fazer, assim, e na época a gente nem se conhecia ainda e mandei a ideia para ele e isso meio que rolou. E você já produziu diretamente para a internet? Sim, sim. A gente sempre fez bastante coisa para a internet, sim. E quando surgiu o YouTube e tudo isso, foi um marco bem importante. Porque antes você fazia vídeo e não chegava nas pessoas, sabe? Você podia chegar, mandar para festival, que era um grupo bem, sabe? São pessoas bem específicas que vê curta, que vê essas coisas, que vai em festival. Mas no YouTube você tinha essa possibilidade de você realmente colocar seu vídeo, sei lá, você manda para quem você quiser e... E assiste o mundo inteiro, né? É. O Antenados vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua com o papo sobre produção de vídeos e muito mais. Não saia daí! O YouTube é o maior site de compartilhamento de vídeos na internet. Recebe em média 60 horas de vídeo por minuto. Outro site, o Vimeo, também é muito usado para divulgação de trabalhos profissionais e amadores em vídeo. O site, o Vimeo, também é muito usado para divulgação de trabalhos profissionais e amadores em vídeo. O portal Tela Brasil, construído pelos cineastas Laís Bodansky e Luiz Bolognesi, é um projeto que promove exibições de filmes e oficinas de produção audiovisual para jovens de diversas comunidades brasileiras. O Antenados está de volta e o tema de hoje é produção de vídeo, com a presença do diretor e roteirista Yuri Moraes. Yuri, no bloco anterior a gente passou o vídeo seu, aquele já foi um vídeo que você identificou ele como um profissional e de onde você teve verba para produzir? É o que eu falei, a gente pegava, a gente trabalhava muito com publicidade na época e o que chamava os trabalhos era o nosso conteúdo autoral e sempre foi assim. Então a gente dava uma investida dessa grana para fazer as nossas coisas. Para produzir mais portfólio, né? Você falou em publicidade, você participou de um marketing viral, né? Que foi premiado, né? Que é o vídeo Código Redondo. Como que foi a produção desse vídeo? Então, a gente começou a trabalhar com a Finasca pela 31, assim, fazer bastante vídeo para a internet. E depois que a gente fez um para o Cup Noodles, que foi, acho que, o primeiro que a gente fez, a escola começou a chamar a gente e pediu para a gente fazer esse para o Código Redondo, assim. E foi bem legal, assim, foi uma experiência diferente, assim. Ah, tá. E esse vídeo, ele é considerado um viral, né? Então, é. O viral, assim, você nunca sabe o que realmente vai ser viral, assim, porque viral é uma consequência, assim, né? Você coloca um vídeo, tipo, querendo que ele bombe para as pessoas repassarem, mas não dá para você saber se as pessoas vão realmente viralizar a coisa, assim. Entendi. Ele acabou sendo bem distribuído. Mas, quando você produz, você tem algum ponto que você fala assim, ó, isso aqui eu vou acrescentar e ele vai se tornar um viral? Ah, então, a agência, no caso, era o objetivo dela, era que o vídeo fosse um viral, entendeu? Mas, não tem como você saber, é igual você falar, pô, eu quero fazer um filme que vai dar muito dinheiro. Você não sabe se vai dar muito dinheiro realmente ou não, assim. Entendi. A gente fez uma matéria, que aqui na Universidade tem festival de vídeo, né? E a gente fez uma matéria com o professor Armando, prazeres, e ele é responsável pelo Festival Dois Minutos de Vídeo da Universidade de São Judas. Vamos conferir? O Festival Dois Minutos de Áudio e Vídeo surgiu com a ideia de divulgar os conhecimentos aprendidos em sala de aula, divulgar as ideias do aluno, fazer com que ele compartilhe essas ideias com outros realizadores, outros autores, tanto da universidade quanto de fora da universidade. Os temas são escolhidos a partir do cancioneiro popular brasileiro. E são versos de canções populares que sempre começam com a partícula si. E se de repente... Se todos fossem iguais a você. Ah, se eu tivesse asa. E a partir dessa condicional si, o aluno cria gêneros, vão de ficção a não ficção, incluindo videoclipe, animação, documental. Os vídeos devem ter até dois minutos. O curta-metragem sempre foi cinema. Aliás, o cinema começa como curta-metragem. As experiências dos irmãos Lumière, de Georges Méliès, da viagem do homem à lua, do trem dos irmãos Lumière, da fábrica. Tudo isso era curta-metragem. Fragmentos que depois vão inspirar as longas obras. E o curta é um ótimo exercício para chegar ao longa. Porque uma história contada em curto tempo não é fácil. Exige um alto poder de síntese para que a obra permaneça no espectador. E, agindo assim, o diretor de curta consegue, posteriormente, contar uma boa história em um longo tempo. Falando em festival, vocês participam de festivais? Sim, a gente participa. O primeiro festival que a gente participou, eu e uma amiga minha, a Carolina Oliveira, a gente fez um curta chamado Peões Descartáveis. Um curta não, na verdade é um média, porque tem 52 minutos. E a gente ganhou um prêmio com o melhor trilha sonora original. E eu compus duas músicas para o filme. E, atualmente, a gente está mandando para festivais. Festival do YouTube, que teve agora um festival na internet. O que aparece, a gente manda. Ah, legal. Alguém mais participa de festival? Ano passado, teve a São Judas Music Festival, que não é um festival especificamente de curtas. Mas a primeira fase tinha que ter votos, o pessoal assistia os vídeos. Então, ano passado, eu gravei um vídeo para a minha banda e a gente ficou entre as 10 melhores. Mas a gente não ganhou, a gente ficou em segundo lugar da nossa categoria de aluno. Estênio, você também participa? Se inscreveu já? Teve algum vídeo exibido em festival? Sim, o Festival Dois Minutos aqui da Faculdade São Judas, inclusive com o Samir e o Leandro também. Ano passado, a gente competiu. E esse ano, a gente já está preparando, pensando em alguma coisa, produzindo para, em setembro, competir de novo. Já está com a ideia na cabeça. Só falta a câmera na mão. A câmera não vai produzir, né? Só falta a câmera na mão. Yuri, esse é o caminho mais correto para entrar no mercado de trabalho? Então, é... Desse tipo de festival? Então, não depende muito do que você quer fazer, assim, com a sua carreira. Eu acho que não tem um jeito muito certo ou errado de você entrar realmente no mercado, assim. O mais importante, eu acho que é você produzir, assim, sabe? Ter que fazer coisas, sabe? Independente se você tem dinheiro ou se não tem dinheiro, sabe? E tentar colocar alguma coisa de diferente, sabe? Colocar uma coisa autêntica, ter uma voz autêntica e colocar ali, entendeu? Que é o que vai te diferenciar, assim, entendeu? É, criar assinatura para quando as pessoas te assistirem, para saber, ó, aquele vídeo é de tal pessoa. É mais ou menos isso, né? Sim, sim, sim. E agora temos uma matéria com o William Falchetti. Vamos assistir? O interesse de trabalhar com produção, acho que ele vem desde que eu era pequeno, que eu comecei a assistir filme e eu... Acho que quando eu vi o Matrix, foi um dos que me chamou a atenção, assim, queria saber como tinha sido feita aquelas cenas em slow motion e tal. Então, eu queria estar ali no meio, eu queria estar ali fazendo aquilo acontecer para ver os outros acreditarem e fazer as mesmas perguntas que eu fiz. entrei na faculdade, aí você vai conhecendo algumas pessoas, fiz uma amizade com um pessoal legal. Aí a gente vai tentando, ah, vamos, teve uma ideia, vamos lá, vamos tentar gravar? Então você vai naquele jeito, vai tentando gravar, vai brincando, brincando, até que o produto, chega no produto final, assim, que, ó, esse aí foi o melhor que eu fiz até hoje. Venceu o Festival do Minuto da Universidade de São Judas por três vezes, foi muito gratificante. Venceu o primeiro, em primeiro lugar, o segundo, venceu em segundo e o terceiro festival venceu em primeiro novamente. E foi muito gratificante porque eu não esperava ganhar aquilo. Foi aí que eu aprendi que, nesse período, a ideia conta, não a parte técnica. Depois a gente vai aprimorando a parte técnica. Assim como o William, os alunos também estão produzindo vídeos e eles trouxeram alguma coisa para mostrar para a gente. Vamos ver o que você acha do vídeo deles. Ó, que carrão, hein? E só R$50.000. Só? Só, você trabalha e compra. Um carro desse é tudo o que um homem precisa. Roda de liga leve, motor 1.4, vidro elétrico nas quatro portas, trava elétrica, novo farol e novo desarme. Quem não queria ter um desse? É, óbvio. É mais questionando as prioridades da vida. É, colocando as pessoas para raciocinar e pensar mais sobre... É, mais ou menos isso. ...como agir com algumas coisas. O próximo vídeo é o vídeo do Samir e Bravo. As filas nos hospitais deixarão de existir e haverá uma vacina contra o HIV. A aparência vai perder parecência e o ser vai ganhar do ter. Se a canoa não virar, os recursos renováveis serão respeitados. A Amazônia não será um deserto e a reciclagem não dependerá de conscientização para ser feita por todos. A água da chuva será reaproveitada. Os esgotos tratados e os desperdícios serão evitados. Se a canoa não virar, a Uncine vai apoiar mais a produção audiovisual independente e o cinema nacional vai receber o devido respeito. Se a canoa não virar e todos remarem para o mesmo lado, nossas utopias poderão se tornar realidade. Somos fortes e juntos temos o poder de fazer o que quisermos. Mas se a canoa virar... Samir, qual que é a lógica desse vídeo? O vídeo participou do Festival da São Judas ano passado e o tema era se a canoa não virar. E foi o vídeo que eu citei no começo do programa, que a gente não tinha muita verba para fazer e a gente pegou imagens da internet para fazer o vídeo e tem umas duas imagens que são nossas mesmo. E a proposta do vídeo era a gente mostrar soluções possíveis do mundo, de tudo, que não são feitas porque as pessoas não querem fazer, entendeu? Seja por política, seja por má vontade ou o que for. E o título chama Utopia, né? Que é o desejo de um sonho alcançado, né? E a gente fez o vídeo, fui eu, o Antônio Canezinho e a Samanta Ionarra, que fizemos o vídeo e a gente levou o primeiro lugar ano passado no Júri Técnico. E esse foi o primeiro vídeo que você fez inscrevendo no festival? O primeiro vídeo que eu fiz na minha vida. E teve um resultado bom? Ótimo. Ganhou? Ganhamos o Júri Técnico, né? O popular foi o vídeo do Leandro, que chamava Disponizamos a Quadra, né? E foi muito legal também, mas foi uma emoção enorme, assim. A gente fez por fazer e na hora que estava lá para anunciar o primeiro lugar, a gente falou ou a gente vai se dar muito bem ou a gente vai se dar muito mal. E para a nossa sorte se deu muito bem. E o que você acha do Brasil, por exemplo? Tem bastante festival? Dá para... Eles são bem divulgados ou ficam escondidos? Tem bastante, mas são mal divulgados. Se você corre atrás, você acaba vendo que tem um circuito de festivais e tal, mas se você não faz vídeos para festival, ou se você não é muito interessado em saber o que tem, você não acha. Eu só fui descobrir depois que eu entrei na faculdade para fazer rádio e TV, porque antes disso eu nunca tinha ouvido falar. Não tinha acesso, né? O próximo vídeo, ele foi feito pelo Rafael Chavegat. Vamos assistir? O próximo vídeo, ele foi feito pelo Rafael Chavegat. O próximo vídeo, ele foi feito pelo Rafael Chavegat. Rafael Chavegat. Rafael, qual que é a proposta do seu vídeo? Então, esse vídeo eu fiz com a minha amiga Carol, né? E a gente fez... A gente fazia oficina de roteiro juntos e o projeto final da oficina era escrever um roteiro. Daí a gente resolveu fazer em dupla e falou assim, vamos escrever um roteiro e vamos filmar. E o nosso filme tem várias referências ao Quentin Tarantino, porque a gente é muito fã dele. E pegando essa base do Quentin Tarantino, a gente fez uma história que fosse ao menos engraçada para quem fosse assistir. Trágica e engraçada, que são dois mafiosos, um homem e uma mulher, o senhor azul e a senhorita vermelha. E eles recebem a ordem do chefe de um matar o outro, só que um não sabe que o outro recebeu a mesma ordem. É mais para eliminar os dois. Só que o que acontece é que ele, o senhor azul, se apaixona pela senhorita vermelha e ele não consegue matar ela. E é claro que ela não se apaixona por ele e fica engraçado, fica aquela coisa. Ele dá em cima dela e ela só quer saber de matar ele. Tem uma trama aí no meio, né? Tem uma trama, é. Parece ser meio cômico, né? E como é que vocês fazem para divulgar os vídeos? Usa a rede social, apela para os amigos, manda e-mails. Como vocês fazem? Acho que o meio mais comum hoje, que nem o próprio Yuri falou, é o internet, né? O YouTube e o Vimeo ajudando a gente, porque não tem como... Ou escrevendo em festival, mas o público de festival é muito seleto, né? Então é você colocar nas redes sociais e tentar fazer com que vire um viral, né? Eu acho que apelar para os amigos é uma boa. Direto eu estou postando no Face ali, marcando o pessoal, sendo chato mesmo. E aí vê quem quer, né? A gente incomoda, mas é assim que faz com a internet, né? Coloca o trabalho para você avaliar e ter a opinião, né? Meio cara de Paula, mas, então, você tem que fazer uma propaganda no seu filme, né? Os amigos, sabendo da dificuldade, eles ajudam, né? Eles divulgam também. Com certeza, né? E principalmente se gostarem. Principalmente. Yuri, eles estão no caminho certo? Ah, é importante ser chato mesmo. E esses vídeos, eles podem usar já como portfólio? Tudo que vocês fazem é importante, assim, sabe? O negócio é sempre tentar, cada vez, fazer uma coisa melhor, assim, sabe? Tipo, eu tinha muito problema no começo, assim, de fazer uma coisa e falar, não, agora está muito bom. E, tipo, você nunca pode achar isso, sabe? Você sempre tem que ficar pensando que você pode fazer alguma coisa melhor e que esse é o caminho, assim, sabe? E vocês já tiveram algum vídeo que vocês fizeram e aí vocês chegaram na conclusão de, não, esse vídeo é o melhor. Depois, passam os dois meses, vocês assistem novamente e falam, poderia melhorar. Já tiveram essa impressão? Na verdade, eu tive a impressão contrária, sabe? Do festival que eu fiz ano passado, o de dois minutos, eu falei, meu, como que eu consegui fazer esse vídeo? Eu acho que hoje em dia eu não conseguiria fazer um vídeo daquele. Mas também tive, é isso que você falou também, de fazer e falar, é, não ficou tão bom, vou trabalhar em outra coisa. E você vai aprimorando o que você faz, ó. Você já chegou a regravar alguma coisa? Você guarda todo esse material que você produziu desde o início com os VHS? Eu acho que quase tudo eu tenho, assim, mas que foi muita coisa já, assim, tem que... Mas eu acho que eu tenho ali, mas é o tipo de coisa que eu nunca vou mexer mais, assim, sabe? Porque é tanto material que é para eu achar o que eu fiz ali, o negócio é fazer coisa nova mesmo, assim. Não parar de produzir, né? Essa é a chave. Mas eu tenho ali, se eu precisar algum dia para alguma coisa... Vocês também estão guardando tudo, né? Guarda tudo. Tudo, 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 tudo que a gente pode guardar, a gente vai salvando no HD de alguém, deixando no computador de alguém. E é isso que ele falou, sempre renovando. Então, você vê aquele vídeo que você produziu para o festival do ano passado, busca os erros que você sempre encontra depois que o vídeo está pronto. E em cima daqueles erros você vai trabalhar para novos vídeos, entendeu? Seja um videoclipe, seja um culto, seja lá o que for. Um trabalho novo sempre é feito observando aqueles erros do trabalho anterior, que você só percebe depois que ele está pronto. O legal é que a internet deu uma eternizada na coisa, assim, sabe? Você colocou ali, você sabe que vai continuar... Quer dizer, é meio recente, pode ser que o YouTube acabe e eu morro de medo disso, mas... Acabar o YouTube e acabar os vídeos, né? Não, não, acabar o YouTube e eu ia ter que mexer nos meus arquivos realmente. Voltar para a divulgação boca a boca. Mas, não, tipo, sempre vai ter algum tipo de YouTube, mas... Se eles tiram tudo o que eu coloquei ali, é difícil. Bom, Yuri, o programa está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço. E também dos alunos aqui presentes. O Antenazos hoje falou sobre produção de vídeos. E se você é de casa e quer opinar sobre o programa ou tirar alguma dúvida, curta a nossa página no Facebook. Mande uma mensagem ou ligue. Tchau e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.